Bora ver isso daqui, Lex Clash. Coé galera, fortalece nosso canal ouvindo nossos sons também no Spotify. Link na descrição. Vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Caraca! 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 Se tem transformação de negócio... Caraca! 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 desde o início, mas são várias, Batman, pra jogar tudo no chão. Por que você não é assim como sou, não me renderam, tá na minha essência, minha letra e meu flow. Por que você não é assim como sou, não me renderam, tá na minha essência, minha letra e meu flow. Alô WB, mano, cê não vai acreditar, eu fiquei pensando naquela letra e quando eu dormi, eu acabei que eu sonhei como se eu estivesse batalhando em um conflito comigo mesmo. Cara, isso é muito estranho. Ele acha que era um sonho, mas não é, reencare isso mais como um teste de fé. Só quando a pessoa tem poder na mão, é que ela mostra realmente o que é. Por que você não é assim como sou? Você não é assim como sou, não me renderam, tá na minha essência, minha letra e meu flow. Por que você não é assim como sou, não me renderam, tá na minha essência, minha letra e meu flow. Caraca. 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 Incrível Você que pensa É isso aí Caraca, musicão hein mano Incrível